A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Sheila Falé. Boa tarde queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É com muita alegria que estamos aqui hoje no programa Educar para Crescer. E essa semana muito especial que é o aniversário de doutor Bezerra de Menezes, dia 29 de agosto. E para conversar sobre isso, sobre o seu legado de doutor Bezerra, temos aqui o Marcos Moreira Marques, que é historiador, que já esteve conosco no outro programa no ano passado. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, Sheila. Um abraço a todos que estão ouvindo a gente. Gostaríamos sempre de convidar os amigos ouvintes para participarem conosco do Clube da Fraternidade. É tão importante a ajuda de todos vocês. Durante esse período da pandemia, foi importantíssima a ajuda dos amigos ouvintes. Então, quem puder participar, colaborar com a nossa rádio, o telefone é 3386-1422. E tem também o site da Rádio Rio de Janeiro, que todas as informações ali de como é que vocês podem ajudar. E hoje, então, a gente vai fazer essa homenagem ao doutor Bezerra, que nos trouxe um legado tão grande em tantas áreas, né? Na área religiosa, na área do movimento espírita, na área como médico, como político. E temos esses assuntos tão importantes para tratar. E o Marcos é um historiador, né? Um pesquisador. E ele tem um livro, A Cura do Corpo da Cidade e da Alma, que está na Amazon, está em todos os lugares, né, Marcos, o teu livro para vender, né? É, ele está na Amazon, tem no site da editora também, tem na estante virtual. E ele fala um pouquinho da trajetória de Bezerra de Menezes, como médico, como político e como espírita, né? É, você estuda na Unirio, não é isso? Na Universidade Federal de Estado do Rio. E você agora está fazendo doutorado. Isso. E durante o doutorado, eu pesquiso cura e caridade espírita no Rio de Janeiro da Primeira República, né? Período que vai de 1899 até 1930. E aí a gente estuda a formação do movimento espírita no Rio de Janeiro, nos preocupando principalmente com as ações de cura e caridade desenvolvidas pelo movimento espírita no Rio de Janeiro. Há um pesquisador muito conhecido, né, entre antropólogos, entre historiadores, ele não é espírita, claro, chama-se Emerson Jumbelli. Jumbelli tem um trabalho de pesquisa bastante significativo em relação ao espiritismo e ele fez um levantamento alguns anos atrás em que ele comparou o número de ações sociais desenvolvidas por movimentos religiosos, comparando com o número de seguidores. Então, ele concluiu que no movimento espírita, ações sociais têm um peso muito maior do que em relação a todas as outras religiões, inclusive católicos e evangélicos. Ou seja, para nós, espiritismo é prática de caridade, sempre foi. Se não tiver ação de caridade, não é espiritismo. É verdade, muito bem falado. A gente diz, né, que a caridade é realmente um amor em ação, não é um clichê, é uma verdade mesmo. Se não tiver amor, o amor não pode ficar só na fala. A gente precisa trabalhar para o próximo, né? Isso fica muito marcado, né? Inclusive, na própria trajetória do movimento espírita e na trajetória de Bizerra de Menezes, né? Primeiro contato dele com ações. A própria história dele é uma história que está muito ligada a isso, né? Porque Bizerra de Menezes, ele nasce no Ceará, ele vai para a Fortaleza, né? Ainda muito novo para fazer o que hoje nós chamaríamos de ensino médio, naquela época não era, era um ensino preparatório, né? Um preparatório para a faculdade, né? A família dele queria que ele fosse advogado, os dois irmãos mais velhos dele eram advogados e eram professores dele no Liceu do Ceará. E aí a gente acha que as nossas pesquisas mostram assim, né? Que a vocação de Bizerra de Menezes para a medicina vem do contato que ele teve, né? Com dois médicos em Fortaleza, isso na década de 1840, que foram, que eram médicos que eles eram chamados de médicos da pobreza, né? O governador, né? Da província do Ceará, ele era o pai do José de Alencar, era o José Martiniano de Alencar e ele criou esse cargo de médico da pobreza, né? Ele tinha a função de atender os pobres, claro, os presos, os doentes e os dois médicos da pobreza, eles foram professores de Bizerra de Menezes no Liceu do Ceará. É o primeiro contato que ele teve com o médico. É a partir daí que ele toma a decisão dele de se tornar médico também, né? Ou seja, é o primeiro contato dele com qualquer tipo de prática de caridade, é através de um médico que estava voltado para ações de caridade. E aí ele resolve ir para o Rio de Janeiro, claro. É, vir para o Rio de Janeiro naquela época, assim, às vezes as pessoas não têm noção, sabe? Porque quando a gente estuda o passado, a gente tem que esquecer completamente o presente, porque senão você vai ter, assim, noções extremamente distorcidas a respeito desse passado. Olha, eu só vim ter noção do que que eram as viagens do descobrimento, quando uma ocasião aí minha esposa, nós estávamos viajando e aí nós chegamos em Porto Seguro, tinha uma réplica de uma das caravelas do Cabral, né? Da frota do Cabral. E aí a gente podia entrar nessa réplica. Quando eu entrei naquela réplica, eu fiquei assombrado com aquilo, né? Eu falei, olha, aqueles caras, eles eram completamente malucos, porque é um barco extremamente pequeno, eles carregavam pedras dentro do barco para poder manter o equilíbrio do barco, senão ele virava, né? Não tinha alojamento para ninguém, só o capitão que tinha um alojamento bem pequenininho. E aí você imagina aquele interior do barco cheio de cabra, galinha, água e gente, né? E eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu, eles eram loucos, como é que eles tinham coragem de entrar numa coisa dessa, né? A gente na escola, quando a gente estuda história, não tem noção disso, né? Então, quando a gente fala assim, ah, Bezerra de Menezes saiu de Fortaleza, né? Em 1850, veio para o Rio de Janeiro, saí de Fortaleza em 1850, vim para o Rio de Janeiro, era uma aventura, assim, uma coisa de louco, né? Porque eram dias de barco, até chegar no Rio de Janeiro, se alojar, a rua onde ele vai morar, que hoje a gente chama de rua do Riachuelo, era chamada Rua de Mata Cavalos, porque ela era tão esburacada, que às vezes os cavalos atolavam e acabavam morrendo na rua, esse era o Rio de Janeiro, né? Não havia saneamento, não havia água, era assim, uma vida totalmente diferente daquela que a gente imagina hoje. E no Brasil, daquela época, só havia dois cursos de medicina, ficava no Rio de Janeiro, a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e outro, a Faculdade de Medicina da Bahia, né? Ele veio para cá para ficar seis anos, assim, sem conhecer ninguém, né? Fazendo um curso que a própria família não queria que ele fizesse, porque ser médico para fazer o quê, né? As profissões que... Curso universitário no Brasil só tinha dois, ou era advogado, né? Ou fazer o curso de medicina, mas, assim, as famílias, elas preferiam o curso de direito, tanto é que os dois irmãos mais velhos dele eram advogados, né? Mas ele vem para o Rio de Janeiro. E aí, havia um outro problema também, que era um problema que as pessoas não têm noção, né? As pessoas, de uma forma geral, elas não iam a médico, né? O médico, ele se formava e depois ele tinha que, de alguma forma, constituir ali uma carteira de clientes, né? O hospital, então, o hospital era lugar para morrer. As pessoas não iam para o hospital, né? Elas preferiam aqueles tratamentos mais caseiros, né? Com os chamados barbeiros da época, né? É o tratamento mais popular, né? Então, tudo isso é o que ele passou, né? E ele vem para o Rio de Janeiro disposto a se tornar médico, né? A gente tem, para a gente ter uma noção, é impossível até a gente fazer uma comparação monetária. Não tem como você fazer uma conversão do dinheiro da época de Bisele de Menezes para o dinheiro de hoje. Não existe esse tipo de conversão. O que a gente pode fazer é tentar, assim, uma aproximação de semelhança, né? Você tentar, por exemplo, entender quanto é que custava uma dúzia de ovos naquela época. Aí, você faz uma conversão, ah, pagava tantos mil réis, hoje pagaria tantos reais. Mas não é a mesma coisa, porque o ovo hoje é um objeto industrializado. Todo mundo come ovo. Na época de Bisele de Menezes, isso não era assim, né? Era totalmente diferente. Carne, a mesma coisa. Há pouco, uma semana, mais ou menos atrás, eu escutei uma entrevista muito interessante, o rapaz estava falando. No início do século 20, as pessoas comiam carne, às vezes, era raro. Hoje você come carne todo dia, né? São momentos diferentes, são histórias diferentes, são situações diferentes. Então, para a gente entender isso, você tem que esquecer o presente, tentar ir lá no passado e tentar entender o que que era, né? Esse passado que a gente quer entender. E por essa razão mesmo, dá muito mais valor a esses homens. É a outra... Hoje em dia é tudo muito mais fácil, a comunicação é mais fácil. Então, imagina o sacrifício que era. Até quando ficar longe da família, né? Porque hoje você pega o telefone, você pega o WhatsApp, você fala com todo mundo do outro lado do planeta. Naquela época, não. Ele, quando ele chega no Rio de Janeiro, ele vai estudar medicina e ele entra em contato com a nata da medicina da época, né? Os médicos mais conhecidos, a faculdade de medicina do Rio de Janeiro, ela tinha médicos formados em universidades francesas. Aliás, o conhecimento que era propagado, hoje a gente fala muito do inglês, né? Mas na época de Bezerra de Menezes, digamos assim, a língua, a língua universal era o francês, né? Os livros usados eram em francês, né? Os manuais em francês, a medicina era francesa. Ele entra em contato com a nata da medicina da época. E ele entra também, ele chega no Rio de Janeiro, 1850, é o ano em que vão chegar às grandes epidemias, né? Tanto é que o pai dele morre de febre amarela, né? Na primeira grande epidemia de febre amarela no Brasil. Havia uma teoria entre os médicos da época que, por conta do nosso clima ser muito quente, né? Que o Brasil estaria mais ou menos protegido disso e isso não aconteceu. A partir de 1850, começa uma sequência quase que infindável de epidemias, né? Febre amarela, cólera, varíola, né? Depois, mais para o final do século, vai aparecer a peste bubônica, a lepa, né? Que hoje nós chamamos de ranceníase, a sífilis, que se torna uma epidemia e a tuberculose. Essas eram doenças. Acredita-se, inclusive, que a primeira esposa de Bezerra de Menezes, ela tenha morrido de febre tifoide, né? De tifoide, porque não havia cura para nada disso. Agora, você imagina, você médico, sem conseguir curar o princípio, né? O diagnóstico, o entendimento deles a respeito de doença, é totalmente diferente daquele que a gente tinha hoje. Para eles, as doenças eram causadas por miasmas deletérios, né? Quando a atmosfera sofreu um tipo de perturbação e aquilo levava as pessoas a adorescerem. Eles não tinham noção, assim, de micróbios, de vírus, né? De contágio, de transmissão, ainda se usava muito a sangria, né? Se usava muito os vomitórios, né? O sujeito estava doente, você fazia uma sangria, aí ele ficava anêmico, né? Fazia um vomitório e ele ficava, perdia a água, né? Morria do tratamento, né? Morria do tratamento, é verdade. Agora, Biserra de Menezes, isso é uma curiosidade, uma coisa interessante, na época que ele veio para cá para fazer medicina, para que o curso te habilitasse a ser médico, o curso durava cinco anos, né? Melhor, desculpa, para que você fosse cirurgião, você estudava cinco anos. Se você quiser ser médico, inclusive, a lecionar, você tinha que estudar um ano a mais e tinha que desenvolver uma tese, né? A tese que ele desenvolve é sobre o diagnóstico do câncer, que eles chamavam de cancro, mas ele, desde os primeiros anos, assim, do curso, né? Ele começou a se envolver com a cirurgia, a especialidade de Biserra de Menezes, quando ele termina o curso de medicina, ele se torna um cirurgião, né? E ele é dos primeiros médicos, né? Das primeiras turmas, que vão começar a usar anestesia, né? Para você ter uma noção, ele chega, ele começa o curso em 1850, vai terminar em 1856. A anestesia, ela tinha sido inventada por dentistas americanos nos Estados Unidos, né? Em 1844, vai chegar no Brasil para o final da década de 1840, então eles estavam começando, né? Aprendendo a usar anestesia, ainda era uma anestesia a gás, né? Isso dava muito problema, porque não tinha noção de quantidade, às vezes aplicava pouco gás, o sujeito acordava na hora da cirurgia, né? Ou, às vezes, aplicava demais, acabava morrendo. Biserra de Menezes teve paciente que morreu com ele fazendo cirurgia, mas ele, desde o curso, né? O que a gente percebe, e assim, eu não estou criando nenhum dado fictício, não, isso é levantamento de pesquisa, né? Que ainda precisa ter, tem muita coisa que ainda precisa ser pesquisada a respeito da vida dele, mas ele consegue desenvolver, durante o curso dele de médico, ele consegue fazer um nome muito interessante dentro do curso, né? Porque a gente sabe disso porque ele se forma em 1856, logo depois que ele se forma, os alunos do curso de medicina, eles criaram um instituto chamado de Instituto Físico-Químico, né? Que era uma associação entre alunos, eles publicavam, eles tinham jornal, eles publicavam artigos falando a respeito de temas, né? Voltados para medicina, e logo quando eles criam essa associação, eles chamam Biserra de Menezes para ser o presidente da associação, né? Ele vai ser o presidente da associação até 1863, seguidamente, eles vão chamar, né? Não fariam isso se ele não tivesse, assim, um conceito muito bom entre os alunos. O que que aconteceu para que ele tivesse esse conceito, a gente ainda não sabe, né? Mas que ele já conseguiu, assim, ele conseguia liderar pessoas, a gente sabe que ele já conseguia fazer, né? E talvez, logo depois disso, é que ele vai começar a ficar conhecido na cidade, né? Porque ele terminou, como eu te falei, terminou o curso, né? Em 1856, ele se forma médico. E aí, vou fazer o quê? Só tinha dois lugares no Brasil onde formava médico, Rio de Janeiro e Bahia. A maioria dos médicos que se formavam no Rio de Janeiro ficavam aqui. Então, você tinha, assim, uma inflação de médicos na cidade, era muito médico para pouco cliente, né? Ou seja, ele começa a, assim, agir em várias direções, né? Ele ele estudou com um professor de cirurgia na faculdade de medicina, que era o Manuel Feliciano. O Manuel Feliciano, ele era general médico do exército e ele foi o responsável por toda a reformulação da medicina dentro do exército, né? Então, Ibserde Menezes estava sempre com ele, participando das cirurgias, né? E aí, logo depois que ele se forma, ele se candidata a tenente cirurgião do exército e passa, se transforma tenente cirurgião do exército. Ele também tentou, participou de um concurso para se tornar professor da faculdade de medicina, não foi aprovado, foi um outro, uma outra pessoa, um outro médico, né? Já um médico mais conceituado e ele começa a abrir consultórios, né? Ele abre dois consultórios, um onde ele morava, em São Cristóvão, onde ele dizia que atendia as que não podiam pagar e um outro no centro da cidade, com outros dois companheiros dele, que não chegava praticamente ninguém, por conta disso que eu estou te falando, era muito médico para pouco cliente, né? Mas, por conta dessa atividade dele, ajudando pessoas que não podiam pagar, ele começa a ficar conhecido e aí, já em 1859, haveria eleições para vereador no ano seguinte, 1860, o nome dele começa a ser sugerido nos jornais. Eu encontrei vários artigos de jornais sugerindo o nome dele, né? Para vereador, para a eleição de vereador e também do Dias da Cruz, né? O Manoel Dias da Cruz, pai. Tem um outro Manoel Dias da Cruz, que é considerado um dos responsáveis pela revitalização da homeopatia no Brasil, que é o filho dele, que também vai ser muito amigo de Bezerra de Menezes. Mas ele começa a aparecer um monte de artigos jornais sugerindo, né? Que ele ajudava as pessoas e tal. Começam a chamar de médico dos pobres, né? E aí ele aceita, se candidata a vereador e é eleito. Essa primeira eleição, em 1860, se eu não me engano, ele foi o sexto colocado. A Câmara de Vereadores só tinha nove vereadores na época, né? E ele é candidato pelo Partido Liberal. Havia dois partidos na época, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Ele se candidato pelo Partido Liberal e é eleito. Só que aí havia um médico, né? Que você deve conhecer pelo nome de Rua, chamado Roberto Haddock Lobo, que era o chefe do Partido Conservador no Rio de Janeiro. E havia um dispositivo legal que não permitia que militares, né? E servidores públicos ocupassem cargos políticos, né? E aí o Bezerra de Menezes, ele fica na seguinte situação, né? Ou ele abandonava o posto dele como tenente cirurgião do Exército, que era a única renda fixa que ele tinha, ou assumia como vereador, né? E ele já estava casado, porque ele casou em 1858, né? Então, em 1860 ele já estava casado. E aí ele diz na biografia dele que quem influenciou ele a aceitar, deixar o posto dele no Exército foi a esposa dele, né? E aí ele vai ir com detalhe, o vereador naquela época não recebia nada, né? Não tinha salário, não. Ou seja, ele assumiu um posto, perdeu o posto dele como cirurgião, ficou apenas com o trabalho dos consultórios. Eu achei um artigo, né? Falando a respeito de um médico chamado Godinho, não me lembro o primeiro nome dele, que era aluno da Faculdade de Medicina, que quando fez a sua tese de formatura, dedicou a tese a Bezerra de Menezes e convidou Bezerra de Menezes a montar uma casa de saúde no Rio de Janeiro. Era a casa de saúde Godinho e Bezerra, né? Então, o sustento dele durante esse período vem dessas atividades, né? Do consultório, da casa de saúde, né? E o trabalho que ele vai fazendo. E quando ele assume o primeiro, a primeira legislatura dele como vereador, logo depois que ele assumiu, ele quase perde, né? Porque ele entrou em conflito com o governo imperial, com as determinações do governo imperial. O governo imperial promoveu uma ação criminal contra ele. Ele perdeu o posto de vereador, né? E depois ele foi absolvido, ou seja, voltou para a Câmara de novo, né? Naquela época, a Câmara de Vereadores, ela trabalhava através de comissões. Então, ele assume a comissão, que era a comissão do matadouro. O Rio de Janeiro, ele não tinha produção suficiente de carne para a cidade, né? A maioria, a maior parte da carne que era consumida no Rio de Janeiro, ela vinha de São Paulo ou de Minas Gerais. E aquelas comitivas, né? De gado, quando as comitivas chegavam no Rio de Janeiro, depois de viajar vários dias, né? Os donos da comitiva, eles tinham que vender rápido o gado, né? E havia muitos atravessadores, né? E eram chamados de marchantes. Eles compravam o gado mais barato dos donos das comitivas e vendiam o gado mais caro no Rio de Janeiro. O gado, antes de ser comercializado, ele tinha que passar pelo matadouro público para que ele fosse pesado, né? Examinado e que a municipalidade cobrasse lá as taxas, né? E o governo imperial determinou, criou, né? Uma função de um fiscal que seria quem queria receber esse gado e ele se posicionou contra isso, né? Dizendo, não, isso é a função da Câmara dos Vereadores. Inclusive, correndo o risco de ser processado criminalmente, né? Mas isso é uma das coisas que a gente vai conhecer na trajetória do Bezerra de Menezes. Ele era muito teimoso, né? É fantástico, né? Ele não abriu mão, assim, de perder cargo, de perder posições para defender o que ele achava que era correto ou não, né? Ele, em mais de uma vez, isso aconteceu. Inclusive, em situações que a gente hoje estranharia, né? Na época, Bezerra de Menezes, ele era um católico e enquanto ele foi católico, ele foi católico mesmo, né? Ele defendia as ações da igreja, os enterros, por exemplo, quem administrava os enterros, né? Os cemitérios no Brasil inteiro, era a igreja católica. E havia um movimento médico bastante intenso contra isso, né? Era quem tinha mais dinheiro, tá? O sujeito, quanto mais rico ele fosse, mais próximo ficava lá do altar o o enterro dele, né? E isso trazia doenças, né? Então, a comunidade médica começa a fazer uma série de campanhas contra isso, né? Mais tarde, vai haver um problema ainda mais intenso, porque a segunda metade do século XIX é um período que começa a haver uma certa industrialização da cidade, né? Construção de estradas de ferro, as primeiras ferrovias, e vinham muitos ingleses, americanos, para fazer essas obras aqui. Quando eles morriam, a igreja católica não deixava eles serem enterrados, que só podia ser enterrado quem era católico. Quem se suicidava, né? Ou quem não era católico, não era enterrado no, no, no cemitério, né? Ah, eu vou ter que interromper um instantinho, que nós estamos terminando o primeiro bloco, e a gente volta já já. Não, eu tô adorando, tá? Os ouvintes devem estar adorando também, a gente volta já já. Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Sheila Palé. Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Sheila Palé. Amigos ouvintes, estamos de volta com o programa Educar para Crescer. Estamos conversando com o Marcos Moreira Marques, ele é historiador. Estamos conversando aqui sobre a vida e o legado de doutor Bezerra de Menezes. Continua, estava falando então que as pessoas são enterradas dentro da igreja, né? Uma vez você me contou o negócio de certidão de nascimento, que não era todo mundo que tinha essa certidão de nascimento. A colonização do Brasil, ela foi, inicialmente, ela foi muito difícil, porque a coroa portuguesa, ela não tinha recursos para ocupar o território. É aí que ela cria, lá no século XVI, o chamado, a divisão em capitanias hereditárias, né? Ela divide o território e entrega para algumas pessoas. Poucos conseguiram desenvolver as capitanias. Aí, quando esse sistema de capitanias, ele falhou, a coroa portuguesa, ela vai começar a agir dentro de uma entrega de terras, né? Dentro de um conjunto que a gente chama de seis marias. As seis marias eram lotes de terras que eram entregues a determinadas pessoas, as pessoas tinham a incumbência de desenvolver aquele lote de terras e pagavam atributos, né? E a coroa vai entregar a esses personagens alguns títulos, né? De defesa da terra, né? São os tipos de títulos de coronéis de milícia, né? Que não tinha remuneração nenhuma, eles eram apenas representantes da corte e que tinham a função de desenvolver o território. Então, a coroa, assim, sem recurso nenhum, ela conseguiu ocupar o território, receber tributos e ainda fazer com que as próprias pessoas que recebiam as terras e que defendessem a terra também, né? Isso vai se alastrar durante todo o período da colônia, né? E um outro fator que foi muito importante durante o desenvolvimento da colônia e durante o período do imperial é o que a gente chama de regime de padroado. O que que era o regime do padroado? É, a igreja, ela passa, é, a religião católica, ela é religião oficial, né? O Brasil era um, durante o período do império, o Brasil é uma nação católica, mas, é, é, quem determinava, quem nomeava os bispos, quem determinava a, 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 a administração da igreja era o poder imperial, né? Era o imperador que dizia se podia abrir seminário, se não podia abrir seminário, se podia ter igreja, se não podia ter igreja, era o Estado que pagava o salário dos padres, isso era chamado de côngrua, né? É, todo o dinheiro arrecadado na igreja era mandado para o império, né? Isso não era, não ficava com a igreja. E aí o Estado, ele se valia da estrutura da igreja para uma série de coisas, então durante o período imperial não havia certidão de nascimento, havia certidão de batismo, né? Não havia atestado de óbito, havia autorização para enterro, quem fazia isso era a igreja católica. Quem fazia a, a, o levantamento dos eleitores era a igreja católica. As eleições, elas eram realizadas dentro das igrejas católicas, tanto é que não se chamava de zona eleitoral, se chamava, se chamava de paróquias, né? É verdade, isso foi até quando? 1989 com a proclamação da república, isso tudo acaba, né? Em 1889 vai começar a vir uma série de mudanças, é curioso porque quando foi proclamada a república, é um, a primeira edição do reformador, depois da proclamação da república, né? Isso foi novembro, é, no início, a primeira, foi a primeira edição de primeiro de dezembro de 1899. O reformador, ele, ele, na capa dele, a notícia, né? É, elogia a república, né? Porque a república ia trazer o progresso da nação, tal, faz uma série de elogios, porque junto com a república vem o casamento civil, né? O Brasil deixa de ser uma república católica, uma nação católica, passa a ser um estado laico, né? É, o casamento serviu, acaba o ensino religioso nas escolas, isso, os primeiros projetos que saem, já acabam logo com isso, então a federação, ela parabeniza isso, assim, batendo palmas, né? Era uma evolução da sociedade, só que, só que, é, logo no início do ano seguinte, 1890, é prolongado o primeiro código penal da república, né? O código penal de 1890, que, curiosamente, foi escrito por um personagem só, o João Batista Pereira, né? E o código penal de 1890, ele tem três artigos, que é o 156, 157, 158, que transforma o espiritismo em crime, com pena de seis meses a vinte e quatro anos de prisão. Aí, nós... é, aí é uma confusão, né? É uma confusão. É uma confusão. É uma confusão. Como vai dar um dia pra gente conversar sobre a história do espiritismo, né? Vamos, vamos sim, se quiser, é Bezerra de Menezes que vai liberar, liderar uma comissão, né? Já em 1890, pra tentar reverter isso, né? E não há reversão, isso prevaleceu até a década de 1940, quando houve uma nova constituição, né? Mas durante todo esse período, e depois, em 1904, quando acontece o regulamento, a mudança do regulamento sanitário do Rio de Janeiro, isso fica ainda mais intenso, né? As reformas promovidas pelo Pereira Passos, né? Pelo Oswaldo Cruz, eles tornam ainda mais intensas a fiscalização, é, nas casas espíritas, né? Nas entidades, principalmente na Federação Espírita Brasileira, com relação às práticas de cura, né? E aí, a gente, eu vinha falando com você, que eu acho que um aspecto muito importante da trajetória de Bezerra de Menezes, é a gente entender, né? O seu legado, né? Eu vou te dar, eu vou te dar um nome, por exemplo, né? Everton Quadros, você já deve ter ouvido falar de Everton Quadros, mas o Everton Quadros, ele foi um dos primeiros espíritas do Rio de Janeiro. Mas se você perguntar assim, o que que Everton Quadros deixou pra gente? Ninguém praticamente vai lembrar de nada, né? Agora, se você falar Adolfo Bezerra de Menezes, todo mundo sabe o que que Bezerra de Menezes deixou pra gente. Isso é a noção, o que a gente chama, dentro de ciência social, de um legado, né? Um conjunto de práticas que um personagem, ele cria e exerce e depois transmite a outros que vão seguir esse legado. E de Zerra de Menezes, a gente, a gente precisa entender que os primeiros cinco anos após a proclamação da república, em 1899, ele é conhecido como República da Espada, né? É um período onde vai acontecer uma série de rebeliões no Brasil, inclusive rebeliões com guerras, com disputas, né? No final da década vai acontecer uma série de tentativas mesmo, de canudos, né? Vai ser aí no final da década, né? E é um período assim, onde fica proibidas reuniões, né? É um período em que é o único momento da história da Federação Espírita Brasileira em que ela deixa de funcionar e que o reformador deixa de ser editado também, né? Canuto Abreu chega a chamar de 1893 o pior período da história do Espiritismo no Rio de Janeiro, porque havia uma série de perseguições que não eram só perseguições religiosas, eram perseguições políticas também, né? Por conta disso tudo, essa situação em que se encontrava. E é por isso, justamente, que em 1895, o Dias da Cruz, né? Junto com José Carlos Leal vai chamar, José de Menezes, vai convidá-lo para assumir a direção da Federação Espírita Brasileira pela segunda vez, em 1895. Ele concorda, mas ele exige ter o que ele chama de poderes discricionários, né? De fazer o que ele quisesse. É a famosa carta branca. É, queria conduzir assim da forma que ele quisesse. É ele que é o responsável, né? Pela reunificação da Federação, né? Pela reformulação do trabalho. E é ele que vai intensificar de uma forma muito sábia, né? Eu mostro no meu trabalho, porque a Federação Espírita Brasileira, ela começou a fazer um, ela criou, surgiu na Federação, né? Um serviço chamado Serviço de Assistência aos Necessitados. Esse serviço vai surgir no início da década de 1890, vai funcionar dentro da Federação. E era um serviço que assistia as pessoas necessitadas, né? Com alimentos, com dinheiro, com mantimentos, com roupas e também com um serviço de cura, né? Cura homeopática, cura mediúnica. Mas isso era proibido, né? Havia três itens lá no código penal que criminalizavam essa prática. Então, o que eu demonstrei dentro do meu trabalho foi que esse trabalho existia, mas ele não era propagandeado, né? E é esse trabalho que ele vai ser intensificado, por isso que a gente volta aqui à questão, né? Esse é um legado que Bezerra de Menezes vai deixar. Ele vai ser intensificado a partir de 1902, aí sim se começa a fazer um levantamento, uma estatística do número de atendimentos. E aí o que a gente vai ter é que até 1940, quando esse trabalho funciona dentro da federação, são milhões de atendimentos, né? A federação, ela começa em 1902 com 20 mil atendimentos, no ano seguinte esse número duplica, né? Em 1918, época da epidemia de gripe espanhola, foram quase 500 mil atendimentos na federação no espaço de um ano. Nossa! É, muita coisa, né? É assim, é um atendimento astronômico. E isso dentro de um período em que a forma de se tratar doença ainda é, se a gente for olhar com o nosso olhar de hoje, né? Ainda era bastante difícil, né? Não se conhecia, por exemplo, cura para tuberculose, né? Não se conhecia cura para sífilis, para ranceníase, não tinha. O que se conseguiu fazer no iniciozinho do século, né? É se descobrir os agentes transmissores da febre amarela, né? Que é a campanha que o Oswaldo Cruz vai desenvolver, né? É a campanha de vacinação contra a varíola, né? A vacina contra a varíola já era conhecida há muito tempo, as pessoas não se vacinavam, né? As pessoas tinham muito medo de se vacinar. Inclusive, foi o ano que terminou com essa proibição legal de tratamento? É, que era crime. Isso só vai mudar com a Constituição de 1940, até 1940 fazia parte. Nossa, vai até 1940. 1940, é. Mas, assim, na época, quando Vargas assume, em 1930, a perseguição às religiões mediúnicas, não só as espíritas, né? Mas, ao candomblé e ao umbanda, ele fica muito mais intenso, tá? Porque, assim, em 1900, tem uma frase do Leopoldo Cirne. Leopoldo Cirne, ele vai assumir a presidência da federação em 1900, logo depois que o Bisele de Menezes morre, né? E ele vai ser presidente da Federação Espírita Brasileira até 1914. O Leopoldo Cirne, ele escreve o seguinte, que as ações de repressão da polícia e do judiciário contra a federação até aquele momento tinham sido inócuas. Por que que ele diz isso? Porque na federação, quem é que estava dentro da federação? Eram advogados, eram políticos, eram médicos, eram engenheiros, eram militares, né? Então, assim, a polícia, ela não invadia a federação, né? Isso só vai acontecer, na verdade, em 1921, se eu não me engano. Houve o... o Bittencourt Sampaio, ele foi processado, mas não foi dentro da federação, foi em outros lugares, né? Mas a federação mesmo, ela só vai ter, assim, algum tipo de fiscalização, né? De invasão, aí, bem depois, né? Mas por causa disso, porque quem frequentava a federação eram, como disse, advogados, né? Um dos presidentes da federação, foi presidente durante muito tempo, era o X. Espínola, né? A X. Espínola era deputado e era um dos advogados mais conhecidos do Rio de Janeiro. Então, é diferente, era diferente de você invadir, por exemplo, casas de Umbanda, né? Eu mostro, eu mostro no meu trabalho, que a primeira forma organizada de Umbanda no Rio de Janeiro é o que a gente chama de Umbanda Branca, né? E a Umbanda Branca, ela foi toda formada por espíritas, toda ela foi formada por espíritas, inclusive, a própria Constituição, os primeiros documentos, né? As primeiras tentativas de se fazer uma documentação, né? Uma orientação escrita a respeito do que era a Umbanda, que foi escrita por um jornalista chamado Leal de Souza, ele se apega todo em Kardec, né? Ele diz que a Umbanda não difere, não foge da doutrina kardecista, ele pega, cita várias passagens da codificação kardeciana, né? E é muito interessante porque esse período do início do século, ele é um período que a gente vai ver nascer duas religiões, que são religiões que elas vão derivar do Espiritismo. Um é a Umbanda, chamada Umbanda Branca, né? E a outra é o racionalismo cristão, né? O racionalismo cristão, ele é criado por um industrial paulista, né? O Luiz de Matos, ele forma uma casa espírita em Santos, depois ele se muda para o Rio de Janeiro, ele tenta convencer o Leopoldo Cirne, os dirigentes da Federação Espírita Brasileira, que o espiritismo, do jeito que estava sendo conduzido, estava errado, que tinha que ser conduzido da forma como ele tinha recebido as mensagens, ele não consegue convencer isso, aí ele cria a primeira casa racionalista no Rio de Janeiro, que existe até hoje, né? Fica ali atrás da UERJ, é o Centro Espírita Redentor, que também vai desenvolver um intenso trabalho de cura, mas de cura de loucos, né? De cura, eles criam um hospital lá. Dentro da Federação, inclusive baseado, né? No pensamento de Bezerra de Menezes, Bezerra de Menezes vai escrever um livro que ele, até hoje, ele é muito pouco estudado, ele deveria ter sido mais estudado, chama-se a loucura sobre novo prisma. Verdade. É, esse livro, ele só, isso só saiu em forma de livro em 1908. Ele escreveu isso através de artigos que eram publicados no jornal O País, onde ele faz um estudo minucioso do que que era o conhecimento psiquiátrico psicológico da época. Estou falando de 1893. Para você ter uma ideia, a primeira obra de Freud, ela só foi publicada em 1900, né? Então, o trabalho, o interesse de Bezerra de Menezes por essa questão dos obsediados, vai ser muito intenso. Dentro da Federação, havia uma intenção muito grande de se formar um hospital para tratamento de obsediados no Rio de Janeiro. A Federação nunca conseguiu fazer isso. Aliás, isso também é tema de pesquisa, né? Enquanto em Minas Gerais e em São Paulo, se criaram vários hospitais para tratamento, né? De louco. No Rio de Janeiro, a gente nunca conseguiu montar um hospital desse, né? Mas era a intenção da Federação que isso acontecesse, não conseguiu. Também era a intenção da Federação formar asilos, né? Ou abrigos para educação e abrigo das crianças. Isso também a gente não conseguiu, mas a Federação incentivou muito o desenvolvimento das primeiras instituições de assistência no Rio de Janeiro. Tanto o abrigo Tereza de Jesus, que foi dirigido durante muito tempo pelo Inácio Bittencourt, né? Até praticamente a morte dele. O abrigo João Evangelista, que foi dirigido por uma personagem que você deve conhecer, a Aura Celeste, que era médium da Federação, né? E outras instituições também que passaram a atuar dentro do Rio de Janeiro. O número de crianças abandonadas no Rio de Janeiro era um negócio absurdo, né? Você não tem noção. As escolas, elas não conseguiam, em 1927, vai começar, na segunda década, né? Década de 1920, vai começar um movimento educativo muito intenso no Brasil chamado Escola Nova. Você já deve ter ouvido falar, né? Com Anísio Teixeira, né? E outros educadores. A escola no Rio de Janeiro, ela não conseguia preencher mais do que 30% da sua... Ela não conseguia colocar dentro da escola mais do que 30% das crianças que estavam em idade escolar. Isso por um monte de motivos, né? As famílias não tinham necessidade que as crianças trabalhassem, né? A escola, ela não fornecia absolutamente nada, ela não dava material, ela não dava uniforme, né? A escola era longe, o transporte era ruim, havia poucas escolas. E aí, a federação, ela vê essa necessidade, né? De criar essas entidades de ajuda. Eu encontrei um artigo, né? Que é do... que hoje a gente chamaria de Centro Espírita Jacarepaguá, né? Na época não se chamava Centro Espírita Jacarepaguá, era o Centro... se eu não me engano, era Santo Agostinho, em que eles fazem a seguinte declaração. É... nós precisamos criar uma escola noturna para ajudar esses entezinhos que não têm calçados para ir para a escola. Se não tivesse calçado, a escola não deixava as crianças entrarem. Aí não estudar, né? É... e aí a gente vai ver uma série de atividades que vão surgir no Rio de Janeiro, dirigidas por... é... por associações espíritas. E isso é legado de Bezerra de Menezes, porque os cinco últimos anos da direção dele como presidente da Federação Espírita Brasileira, houve uma divisão muito intensa. Na verdade, os cinco últimos anos, não. A última década do século XIX, 1890 até 1900, houve uma divisão muito grande entre os espíritas no Rio de Janeiro, que eram os que se chamavam religiosos e outros grupos que se chamavam de científicos. Essa briga atrasou em muito o desenvolvimento do espiritismo, porque criou conflito, criou separações, né? E Bezerra de Menezes era um dos que não admitia que o espiritismo fosse somente ciência. Para ele, em cima de tudo, o espiritismo era religião. Ele atrelava a prática espírita a serviços de caridade. Se não tivesse serviço de caridade, não era a prática espírita, né? Então, esse é um legado que ele deixa pra gente, né? E aí, em 1891, ainda cria o novo Centro Espírita, que é o Grupo Espírita Regeneração, né? A Casa dos Benefícios. Isso, ele deixa várias casas espírita. Ele fez parte de 1900, até o desencarne dele, ele foi presidente do Regeneração. Ele fez parte do Ismael, né? Do Regeneração, a direção da Federação Espírita Brasileira. Ele era um homem público, ele era presidente da Federação Espírita, cuidava da questão social, mas não deixava a parte da religião, do atendimento mediúnico, da prece, da caridade. É, tem um aspecto de Bezerra de Menezes que também é pouco considerado. Bezerra de Menezes, ele é, assim, o primeiro romancista espírita do Brasil, né? A gente, às vezes, não tem noção sobre isso, mas, por exemplo, pra muita gente, ler uma obra da codificação é difícil, mas ler um romance não é tão difícil. É verdade. Então, ele vai lançar os romances que ele escreveu, né? A Pérola Negra, né? Tem isso, tem falado. São vários romances, todos eles são publicados nas páginas do Reformador, todos eles, né? E ele vai falar dos temas da doutrina através de romances, né? Ele é o primeiro a fazer isso, né? Se eu não me engano, são sete ou oito romances que ele escreve, né? Ele insistia muito na necessidade de estudo, e eu encontrei um artigo dele muito interessante em 1893, ele falando numa casa espírita no Rio de Janeiro, dizendo o seguinte, ele reclamando, né? É. Falando assim, se a gente faz uma reunião e diz que vai ter manifestação mediúnica, a reunião lota. Agora, chama pra estudar pra ver quantos querem vir. Boa, eu vou querer, depois você manda pra mim. É, 1893 isso, né? Às vezes a gente reclama isso na casa espírita, né? A gente reclama disso até hoje. Até hoje, é. Eu falo sempre isso, pessoal, a Biserra de Menezes já reclamava disso lá atrás, porque o pessoal, quando falava que fazia uma reunião mediúnica pública, né? Então, tinha manifestação e tal, aí lotava. Mas chamou pra estudar, né? Ninguém quer estudar. E se não estudar, a gente... Vamos fazer uma parte 2 desse programa? Eu queria te perguntar da parte do meio ambiente. Nossa, tem muita coisa pra conversar. Sobre essa política de saneamento público. Isso, tem várias coisas. Eu coloco tudo isso, isso tá tudo presente lá no meu livro. Isso, a gente fala de cura do corpo, da cidade da alma. Ele foi um dos que brigou muito pra que houvesse um outro tipo de tratamento, a derrubada dos chamados cortiços, né? Porque se desejava muito derrubar os cortiços, e tem um pronunciamento dele na Câmara dos Deputados. Biserra de Menezes, ele foi vereador em 4 legislaturas e foi deputado federal em 4 legislaturas também. Tem um pronunciamento dele na Câmara dos Deputados que ele foi presidente da Câmara de Vereadores. Naquela época não existia prefeito, tá? Prefeito é um cargo que só vai surgir depois da proclamação da República. Então, durante o tempo que ele foi vereador, quem exercia mais ou menos essa função de prefeito era o presidente da Câmara, né? Que era eleito entre os próprios vereadores. Ele foi presidente da Câmara de Vereadores do Rio em várias ocasiões. E havia um desejo de se derrubar os cortiços, porque ele dizia que os cortiços eram um local onde as doenças proliferavam, né? E ele se recusava aquilo. Ele dizia assim, não, a gente vai derrubar cortiços a hora que o governo construir moradias para essas pessoas morarem. A gente não pode chegar e derrubar tudo. Essas pessoas vão para onde? A gente vai ter que deixar para o segundo programa. Ai, meu Deus, é muito assunto bom. Se você deixar eu falar, eu falo de ator. Sabe por quê? Eu quero que você deixe uma mensagem final para os nossos ouvintes. Acho que é uma mensagem que é bastante importante, que eu acho que ela fica muito presente na trajetória de Bezerra de Menezes, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que insistir muito, né? Dentro da nossa prática como Espírita, na nossa prática dentro da Casa Espírita, é o que a gente costuma chamar de pedagogia do amor. Bezerra de Menezes, pela sua trajetória, pela sua vida, pela forma como ele se relacionou, inclusive com os seus adversários, ele deixou muito claro que mudanças, elas só ocorrem através desse olhar sobre o outro, do entendimento dos sofrimentos, das necessidades que aqueles que nos cercam atravessam, independente se concordam com a gente, se não concordam, mas a gente colocar em prática essa pedagogia do amor, que é a gente se doar, se ajudar, e foi isso que ele fez, principalmente nos cinco últimos anos da vida dele. Marcos, muito obrigada mesmo pela tua participação no programa, um grande abraço, obrigada. Um abraço, amigos ouvintes, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação, Sheila Falé.